Fala galera, WP Dicas está na área com mais um vídeo aqui para vocês. Neste vídeo aqui de hoje vai ser o terceiro vídeo do nosso deck Profiles de Heróis Maligno. Vou mostrar para vocês aqui como a gente vai fazer a invocação de cada um e o efeito de cada um monstros desses daqui, beleza? Já chega deixando seu like, compartilham, se inscrevam e deixem nos comentários aí o que achou do vídeo, beleza? Lembrando que vai ficar no encargi para vocês tudo relacionado a Yu-Gi-Oh! do nosso canal. Vamos lá galera, primeiramente a gente vamos estar focando aqui no nosso Herói Maligno, Demônio Malicioso. Para estar trazendo ele a gente precisa da invocação especial Confusão Negra ou Chamado Negro. A gente precisa de um monstrinho desse aqui, né? Malignos Maliciosos e um monstro do tipo Demônio de nível 6, nível 6 ou mais. O efeito dele é o seguinte, ele deve ser invocado por invocação especial Confusão Negra, né? Não pode ser invocado de nenhuma outra forma, ou seja, moço que renasce chamado dos Assombrado. E durante a sua fase de batalha do seu oponente, todos os moços que ele controla são mudados para a posição de ataque. Com a face para cima e cada moço que ele controla deve atacar esse card. Muito forte, muito apelão. Então, 3 e 500 de ataque, o único monstro aqui do extra deck que vai ter 3 cópias são ele. O Infernal seria bom também ter 3 e esse aqui também. Vou mostrar o efeito de cada um já já. Vamos lá, para invocar ele galera, vamos precisar do nosso Herói Malignos e também 2 cópias dele também. Você vai precisar de 2, você consegue fazer a invocação dele com o Confusão Negra. O Confusão Negra você invoca da sua mão ou do seu campo, a invocação fusão. Já o chamado negro você tem que banir da sua mão ou do cemitério para fazer a invocação. Até aí, beleza, essas duas cartas a gente vai precisar invocar qualquer um desses dali. E aqui agora é o barato da nossa estratégia, né? A gente pode substituir um desses pelo Versago. O Versago vai ser a nossa matéria fusão que vai substituir algumas cartas que estão faltando no deck. E também temos o Prisma, que no nosso campo ele pode ativar o efeito próprio dele e mandar um Malignos para o cemitério. Ele vai se tornar com o nome do Malignos. Lembrando que a gente com o efeito do Prisma só consegue utilizar o Fusão Negra, ok? Então, vamos lá, Herói Malignos. Agora vamos para o Gaia. O Gaia também, para mim, é um dos mais interessantes entre todos. Vamos aqui para o Gaia, ó. Um monstro do tipo demônio, mas um monstro do tipo rocha. O Gaia aqui, para fazer ele, a gente precisa do Mariposa de Areia, como eu falei no vídeo anterior. E vamos para o efeito, ó. O efeito deve ser invocado por vocação especial com Fusão Negra e não pode ser invocado por vocação especial de nenhuma outra forma. Ó, o ataque original deste card é igual à soma do ataque original dos monstros utilizados para essa invocação. Quando esse card declarar um ataque, você pode mudar todos os monstros em posição de defesa do seu oponente e colocá-los com a face para cima. Os efeitos de virar não são ativados. Muito top também o efeito dele. O ataque dele, geralmente, a gente faz com o Malignos e com o Mariposa. Juntando os dois, né? O efeito dos dois vai dar 3.600, que no caso é a soma dos dois ataques, né? Geralmente, a gente vai utilizar essa estratégia aqui. É o mais simples. Neste caso aqui, não é muito bom, né? Estar utilizando aqui o Versago, porque o Versago tem 1.100. Ainda assim, a estratégia é muito boa. No caso aqui, não é bom estar utilizando aqui o Malignos, né? Porque juntando os dois, vai dar 2.600, o Maligno e o Infernal. E aqui, no caso, ele pede um monstro, um monstro do tipo demônio. No caso, o Infernal também serve para estar fazendo ele. Então aí é uma jogada bem interessante também. Agora, vamos fazer uma das mais famosas aí do nosso deck, que é o Asa do Inferno. Então, a Herói do Maligno, ela precisa aqui do Aviário e a Bertinatrix. A gente temos apenas o Aviário. Temos apenas o Aviário. A Bertinatrix não temos. Então, só vamos conseguir fazer essa invocação com essas duas belezinhas. E novamente, com o Fusão Negra e o Chamado Negro. Vamos para o efeito dela. Ela lembra muito o efeito lá do Homem Chama Lado, ó. Deve ser invocado por vocação especial com Fusão Negra. Não pode ser invocado de outra forma nenhuma por vocação especial. Se este card atacar, o monstro em posição de defesa causa dano de batalha perfurante. Um dano aí bem legal, né? E quando ele destrói o monstro do oponente, o ataque do monstro oponente é descontado dos pontos de vida do seu oponente. Ou seja, é uma carta aí que não podia faltar neste deck. Até porque a gente lembra um pouquinho do deck que o Jaden usa, né? O primeiro deck que ele usa aí lá no primeiro episódio. Aqui finalizamos estes. Vamos agora para este daqui, ó. Herói Maligno Atirador Infernal. Tem um dos efeitos aí. Muita gente acha esse efeito bugado, mas eu já acho ao contrário. Acho o efeito dele muito top, cara. Ó, para as matérias que vamos utilizar. A Butinatrix e o Clayman, o Homem Argila. Como não temos a Butinatrix, novamente, ó, vamos precisar destes dois aqui, ó. O Versago e o Homem Argila. Aqui agora, vamos para o efeito. Como vocês viram, e deve ser invocado a vocação especial com o chamado negro. Este card não pode ser destruído por causa de magia. Outra coisa importante que não pode esquecer é esse efeito. Durante cada uma de suas fases de apoio, cause mil danos ao seu oponente. Este card deve estar em posição de defesa com face para cima para ativar esse defeito. Esse defeito não, esse efeito. Cara, muito top. Só dele não ser destruído com cartas mágicas. E estando em posição de defesa, você vai causar aí cada fase de apoio mil danos ao seu oponente, cara. Então, se seu oponente não conseguir tirar ele aí em cinco turnos, vai ser um dano muito alto, cara. Então, duas cópias dessa carta. Muito top, muito interessante estar fazendo ela. Vamos aqui agora para o Maligno Ciclone Selvagem. As matérias que vamos precisar é o Aviário e o Coração Selvagem. Temos aqui o Aviário, o Coração Selvagem. A gente... É bom ter uma cópia dele porque ele tem um efeito top, né? Ele não é afetado por efeitos de mardilha, de cartas armadilha. E também o Versago pode substituir um dos dois. Pode substituir um dos dois, fica bem interessante. Vamos para o efeito dele aqui agora, também é um efeito muito forte. Porém, o ataque dele é fraco. Então, seria um dos moços aí menos utilizados em uma partida, ó. Deve ser invocada vocação especial, como vocês viram, com fusão negra. Se este card atacar, seu oponente não pode ativar qualquer carta de magia armadilha até o final da etapa de dano. Ou seja, ele lembra um pouco aí os moços em grenagem antiga. Quando este card causar dano de batalha ao seu oponente, destrua todas as cartas de magia, de mágica e armadilha com a face para baixo que seu oponente controla. Muito top efeito dele. Mais de todos, eu acho ele, pelo simples fato de ter um ataque baixo, não ser muito utilizado. Mas ele pode ajudar, né? Por via das dúvidas, em algumas partidas. Aqui agora, um efeito talvez simples, mas para mim de todos que tem um efeito melhor, é o Golem Relâmpago, cara. Ele me ajudou muito aí nas partidas que eu jogo no computador. Tem um efeito muito, mas muito apelão, cara. Olham só, para a gente fazer ele, a gente precisa do Sparkman e do Clayman. A gente precisa desses dois monstrinhos aqui. E também o Versago substitui um dos dois. Tanto assim, como assim. Então vamos agora para o efeito dele. Para quem não lembra, para quem não conhece, ó. Deve ser invocado a invocação especial Fusão Negra. Isso aí todo mundo já sabe, ó. Uma vez por turno, você pode escolher o monstro do campo Destrua o Alvo. Rapaz, efeito forte demais. Ou seja, não tem custo nenhum, cara. Você só vai invocá-lo e ativar esse efeito. Uma vez por turno, obviamente. Mas se você tiver dois, você destrói dois monstros. Então, em uma partida, a gente consegue fazer os dois. Ou seja, consegue fazer aqui e consegue fazer o Homem Faísca com outro Versago. O outro Versago fugiu daqui, ele não quer aparecer no vídeo. Mas tem duas cópias dele no deck. Então, seria bem interessante. Até porque a gente consegue trazê-los também de volta com o Moço que Renasce, ou chamado do Assombrados. Beleza, galera? O vídeo ficou bem longo, ficou bem interessante fazer este deck, mostrar para vocês. E a gente vai mostrar para vocês aí, breve, uma partida, jogando com ele. Mostrar para vocês aí como que ele roda, beleza? Tamo junto, até a próxima. Tchau e fui!